Esta semana um cabra me escreveu para saber se chupar xoxota com sorvete faz mal. Olha meu rei, chupar sempre faz bem. Com ou sem recheio, xoxota in natura já merece ser bem chupada. Agora, se você precisa de um estímulo, sorvete só faria mal se você fosse diabético. Não sendo, não há contraindicação. Agora, chupar periquito com sorvete, leite condensado, chantilly, chocolate, mousse ou qualquer outro doce, mais de duas vezes por semana, posso te garantir que engorda. E o Ministério da Saúde adverte, se é para chupar, faça esse serviço direitinho. Porque se você for língua presa e deixar qualquer resquício de açúcar na cavidade vaginal, no dia seguinte a rachada fica igual uma prima minha, que precisou de atendimento no SUS com a xoxota cheia de formiga.